Pai, eu quero te amar E te adorar com tudo que eu sou E te render glória, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Quando outras vierem me derrubar Firmado em ti eu estarei Pois tu és o meu refúgio, ó Deus E não importa onde estiver No fã ou no monte adorarei A te adorar com tudo que eu sou E aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Oh, 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 oh Yeah, yeah Senhor, preciso que eu olhasse Ouvir as fatigas no teu coração Me esconder nos teus braços Oh, Pai Toda minha alma desejo a ti Junto com os anjos cantarei Tu é santo, tu é santo, tu é santo Aleluia 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 Obrigado.